Tenho tanto pra falar seu moço, meu mato grosso tá seguindo forte Tá no jeito, tá no peito, o orgulho desse chão Quero seguir em paz com esperança, não andar pra trás e mirar no futuro Rumo certo é caminhar seguro Eu vou continuar com quem já tá com a gente Porque a razão confirma o que o coração sente Colo seu Deus no meu e vamos junto que eu já sei que vai dar bom Dois, 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 é o Wellington Dois, 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 é o Wellington Quem é o senador que chega junto resolvendo? Sobe o som! Dois, 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 é o Wellington Dois, 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 é o Wellington Coração trabalhador que a gente vê de perto Com o Elton é trabalho no caminho certo Coração trabalhador que a gente vê de perto Com o Elton é trabalho no caminho certo Dois, 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 é o Wellington Dois, 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 o Wellington E o senador trabalha pra dar esperança E o senador trabalha pra trazer mudança Colo seu Deus no meu e vamos junto que eu já sei que vai dar bom Dois, 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 é o Wellington Dois, 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 é o Wellington Quem é o senador que chega junto resolvendo? Sobe o som Dois, 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 é o Wellington Dois, 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 é o Wellington Coração trabalhador que a gente vê de perto Com o Elton é trabalho no caminho certo Coração trabalhador no caminho certo